É avião, quando eu escuto esse vuuu, é avião. Agora só, patatatatatatatatatató, aí era helicóptero. Aí se fosse helicóptero, aí a gente corria. Saltado. Tá, está tão estresse, estou com uma massagem aqui. Dá medo, mas eu não vou ver. Eu sou doida, eu amo essas coisas que atura. Aí, e meu ex não... É medo de morrer, não? Eu, medo, eu tenho medo de não viver. De morrer. Morrer é certeza viver. As mina é tipo bomba e os min... Não. Não tem. Os min... Os minos não. Não tem mina. E os mano. E você com a maquilha assim? Eu vou desenhar uma prova, né? É. Eu nunca senti esse prazer, mas deve ser. Aquela mexidinha é só você que tinha. Aquela mexidinha é só você que tinha. O que é que vai ser essa discórdia hoje, hein? Mas tem o que tá aparecendo agora diante do momento da situação. Tem gente lá fora que está te defendendo e gosta de você. Assim como tem gente lá fora que está me defendendo e gosta de mim. Gira, quem você indica ao quarentão? Eu tava querendo seguir uma linha de estratégia De tentar colocar quem ainda não foi Só que eu não consigo Indicar V Tem algo entre a gente que eu não sei explicar o que é Então eu não consigo Então infelizmente Eu sou global Boca Rontas Ops, boca Eu sou global, querida Bota a chapa no copo e chupa essa manga Chupa, bebê Chupa Chupa que é de uva Ui Eu não Eu fico preocupado Amigo Se tranquiliza o seu coração Sua mãe já sabe de tudo Que eu quero dar o furigo Será que ela tá chameada? É natural a pessoa querer dar o furigo Que não é na maldade Não é na maldade, é na vontade Sua mãe não liga pro seu furigo Sua mãe tá nem aí Você vai deixar de fazer com o furigo O furigo é seu É, amigado É, caralho Bom... Tchau... Bota a chapa Tchau... Matou eu me 여자